Cadê Yala? Yala Sena já está aqui? Yala Sena, direto do cidadeverb.com, está se preparando. Yala trazendo todas as informações aqui para nós. Bom, Yala, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no nosso Jornal do Piauí, Yala Sena. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos, Joelson. Diga lá, o que você quer saber? Olha, eu tenho três assuntos para eu tratar com você. Tem um peixe misterioso que apareceu no litoral. Atenção, fique atento para essas imagens que você vai ver daqui a pouco. E tem essa questão também que eu queria ver contigo, Yala, da movimentação nos bancos. Muita gente nas agências bancárias gerando reclamações. A população anda preocupada com a Covid-19, mas tem as suas obrigações para cumprir e não pode faltar lá nas agências bancárias. Como é que foi essa movimentação flagrada pelo cidadeverde.com hoje, Yala? Joelson, virou um martírio para os idosos e para os clientes que precisam de serviço nas agências bancárias. O Portal Cidade Verde tem recebido muita reclamação pelo celular, no e-mail, no nosso WhatsApp. E o Portal Cidade Verde novamente retornou aí à agência bancária, principalmente a Caixa Econômica da Barão do Castelo Branco, que foi uma das grandes reclamações ultimamente. Fomos lá e olha só, a imagem fala por si, Joelson. Imagens, filas quilométricas, pessoas esperando aí. Nós chegamos aí por volta de meio-dia lá e dizemos que mais de seis horas esperando por atendimento, aglomeração e não respeita o distanciamento. Então, você pode perceber pelas imagens, os idosos são os que mais sofrem. Por exemplo, a gente falou com idosos, ela disse que estava lá no sol quente, em pé, ninguém dava uma explicação porque ela foi lá fazer a prova de vida e precisava por esse serviço e estava lá desde seis horas da manhã e não conseguia ainda ser atendida. O Portal Cidade Verde está aí fazendo essa reclamação. Vários idosos aí reclamando em relação a essa questão. Inclusive, a gente pede que a Vigilância Sanitária, a Vigilância Sanitária já multou aí três agências bancárias no mês passado. Vamos ver se elas também tomam a providência em relação a essa questão porque realmente, viu, Joelson, é uma via cruz para hoje você resolver um problema no banco. Mais informações você confere aqui no Portal Cidade Verde. E aí o que acontece? A gente está sempre sob o risco de mais contaminações pela Covid. Eu sei que não é fácil, o mundo segue, as obrigações seguem e aí a nós cabe tomar o máximo de cuidado possível nesse tipo de contato. Por falar nisso, falar em Covid-19, tem prevenção chegando aí, tem vacina chegando, Yala? Isso, Joelson. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou agora há pouco que vai chegar, o Piauí vai receber em torno de 62 mil doses de vacina contra a Covid-19. São 19.890 doses da Pfizer e 42 mil da AstraZeneca. Todos esses lotes serão destinados aí para a segunda dose aí da vacinação. Os lotes estão previstos para chegar amanhã no aeroporto de Teresina, nesse sábado, por volta da tarde e na segunda-feira já tem aí a aplicação para a população. Nós lembrando, viu, Joelson, reforçando isso, as autoridades estão pedindo para, alertando a questão do risco, né, do abandono vacinal. Você tem que se vacinar nas duas doses. Os estudos mostram aí que se você é vacinado e você é infectado pelo vírus, se você tem sintomas brandos. Então, isso ajuda bastante continuar com as medidas sanitárias. Então, esse reforço, nós estamos aí anunciando mais vacina e também reforçando essa questão das medidas sanitárias que precisam ser adotadas ainda, que a pandemia continua, ainda não acabou. Infelizmente. E, Yala, exatamente, Yala, vamos ficar aí, ó, vai chegar mais vacinas. Vamos esperar a convocação para que cada segmento, cada idade possa ser convocado para garantir a proteção contra a Covid-19. Yala, outro assunto e o derradeiro é a história daquele, eu fiquei impressionado com a imagem daquele peixe, né, eu vi lá e me parece, a informação que vocês apuraram, é que o peixe encontrado lá no litoral piauiense é um peixe raro, né, e que vive em... Olha só esse peixe, eu nunca tinha visto nada parecido com isso, Yala Sena. Como é que foi essa história? Joel, essa aí é o peixe lua, é uma espécie rara que vive aí no fundo, a gente chama aí nas profundezas aí do oceano, ele foi encontrado ontem por urbanistas e moradores da Praia do Coqueiro, em Luiz Correia, no litoral do estado. O animal estava encalhado aí, ele chegou a ser resgatado, mas não sobreviveu, Joel, de acordo... A gente falou aqui no Portal Cidade Verde com a bióloga do Instituto Tartaruga do Delta, ela nos informou que é a primeira vez que a espécie é vista aí, é conhecida cientificamente como mola-mola, e é pela primeira vez é vista aí no litoral piauiense. O animal é o maior peixe ósseo conhecido, e só existe cinco espécies aí no mundo, Joel. Segundo ela, ele pode atingir três metros de comprimento e pesar uma tonelada. Após ser resgatado aí, ser retirado da praia, ele foi levado aí para um eco-museu aí para ser estudado, Joel. Muito triste, é comovente, né? Você vê aí um animal como esse morto, alguma coisa deve estar fora da órbita aí no nosso planeta, viu? Mais informações aqui no Portal Cidade Verde. Mas é curioso, né? É curioso que pelo menos sirva aí para que agora se possa fazer estudos com esse animal, já que o acesso a ele é muito difícil. Quem é que vai dar profundezas para ir atrás de um animal como esse? Ele é muito diferente, né? Impressionante, impressionante. Imagens e o vídeo lá no cidadeverde.com. Acesse cidadeverde.com. Muito obrigado, Yala. Um ótimo final de semana para você, tá bom, Yala? Para você também, Joel. Só um abraço. Um abraço, Yala Sena.